Kuroro Lucifer é o líder da Gnei Hildan, a trupe fantasma. Ele é extremamente forte, inteligente, carismático e um líder nato. E dentro do mundo dos caçadores, o que o torna uma das maiores potências de força, daquelas difíceis de se catalogar, são as suas habilidades, nem. O segredo do bandido é simplesmente um absurdo total, e quando somado com o alto intelecto de Kuroro, o torna invencíveis. Ele já lutou contra Silva, depois contra Zeno e Silva juntos, e por fim lutou contra o próprio Hisoka. E em comum nessas lutas, é que você sempre vai ver Kuroro confiante e indiferente a seu inimigo. Mas o que torna Kuroro tão forte? Como funciona realmente o segredo do bandido e todas as habilidades que lá estão escritas? Quer saber esses segredos? Então você tem que falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu te trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter, o Muro dos Caçadores. E falando daquele que talvez é um dos favoritos dentre a fandom, Kuroro, Lúcifer. Que tem um dos poderes mais incríveis, absurdos e complexos já criados. E nesse vídeo você vai entender realmente como funciona toda a concepção do segredo do bandido e as habilidades que Kuroro roubou. Então espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, claro, aproveita para se inscrever. Escrita o Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os poderes e segredos de Kuroro Lúcifer. Muito pouco sabemos sobre o real passado de Kuroro. É certo que ele se originou na cidade Meteoro. Uma cidade ferro velho habitada simplesmente por páreas do mundo. As pessoas que moram lá não existem em nenhum registro oficial. E mesmo a existência da cidade em si é conhecida por muitas poucas pessoas do mundo. Em algum momento no passado, Kuroro formou a trupe fantasma. E ele é o líder. Calmo, frio, inteligente e carismático. Ele realmente parece ser nato e capaz de manter a trupe totalmente unida. Apesar das personalidades voláteis de cada um de seus membros. Embora seja um estrategista muito capaz, Kuroro está sempre muito confiante nas suas próprias habilidades. Mas o que realmente o destaca é que ele não tem medo de sua própria morte. Kuroro compartilha semelhanças com um dos maiores vilões da série, Yu Yu Hakusho. Ele é a personificação de Shinobu Sensui. E Sensui, querendo ou não, foi o primeiro humano a aparecer no Rank S da escala de poderes. Mas ao invés das diversas personalidades de Shinobu Sensui que lhe davam novos poderes. Kuroro é um especialista. Seu tipo de neném é uma combinação de todas as outras cinco categorias. Mas de uma forma que nenhum outro usuário de neném normal possa utilizar. Seu talento para o uso da aura é considerado prodigioso. Não apenas pela idade, mas até mesmo pelos padrões dos mestres na disciplina. Valendo elogios de Silva, dizendo Zodic. Suma o fato que Kuroro não liga se ele morrer e você tem um verdadeiro monstro. Para ser sincero, é difícil não colocar Kuroro ao lado de grandes nomes. Quando falamos de poder e genialidade. Monstros como Botobai, o dragão de Infreaks ou mesmo Isaac Netero. Pois ele já demonstra domínio perfeito do neném post-mortem. E mesmo o uso de restrições de neném. Como especialista, a principal habilidade nem dele permite a Kuroro que ele roube a habilidade nem de outras pessoas. E possa usá-las como sendo suas. Tudo isso por meio de um livro conjurado conhecido como Segredo do Bandido. A vítima do roubo, é claro, não tem mais acesso a habilidade que lhe foi roubada. E esse roubo de habilidades acontece sob condições estritas que devem ser seguidas. São essencialmente quatro passos. Primeiro de tudo, Kuroro deve testemunhar a habilidade nem em ação com seus próprios olhos. Então ele deve perguntar sobre a habilidade e ser respondido pela vítima. A palma da mão da vítima deve então tocar a marca de mão na capa do Segredo do Bandido. E por fim, todas estas opções devem ser feitas dentro de uma hora. Para usar uma das habilidades roubadas, Kuroro precisa conjurar o Segredo do Bandido. E então virar a página da habilidade desejada. E ao usar uma habilidade, o livro deve sempre permanecer aberto na sua mão direita. Isto significa que ele só poderia ter acesso a uma habilidade escolhida por vez. E a habilidade desaparece caso o seu antigo dono venha a morrer. No entanto, se o nem do antigo dono da habilidade se tornar muito forte após a sua morte, Kuroro pode manter aquela habilidade mesmo se o dono original falecer. Ou seja, nem post-mortem funciona mesmo no Segredo do Bandido. Então Kuroro tem que manter o livro sempre aberto na sua mão enquanto usa a habilidade roubada. E isto, convenhamos, é muito perigoso em um combate. Pois você só tem uma mão livre para conseguir se defender. E aqui, meus amigos, entra a genialidade de Kuroro. Além do Segredo do Bandido, ele criou uma outra habilidade dentro da especialização chamada Face Dupla. Que nada mais é do que um marcador de páginas para o seu livro que permite a Kuroro manter o acesso a qualquer habilidade na página em que o marcador é colocado. Mesmo se o livro estiver fechado e ele não estiver tocando nele, ele consegue a utilizar. Contornando em uma das condições colocadas no Segredo do Bandido. Ou seja, com as duas mãos livres, Kuroro agora pode utilizar o combate corpo a corpo em conjunto com uma das habilidades roubadas. Ou então, Kuroro pode manter o livro aberto em uma página específica e utilizar o marcador em outra. E com isto, ele se tornará capaz de utilizar duas habilidades roubadas ao mesmo tempo. Percebam como ele contornou a restrição de uso de uma habilidade de forma simplesmente incrível. E conseguiu ficar mais poderoso, podendo agora usar duas habilidades ao mesmo tempo. A Face Dupla e o Segredo do Bandido são as duas únicas habilidades originais de Kuroro. Já nas habilidades roubadas, é onde brilha esse personagem. A primeira que vemos é o peixe interior, que usa transmutação e emissão. É um peixe que só pode sobreviver em uma sala completamente lacrada. E ele se alimenta especificamente de carne humana. Enquanto uma pessoa está sendo devorada, ela não sente dor nem sangra. E vai permanecer viva e perfeitamente consciente. Mesmo que esteja mortalmente ferida. Quando por fim o peixe desaparece, os efeitos das feridas irão se manifestar, podendo resultar na morte da vítima. É uma habilidade tanto para se usar em torturas, pois primeiro você destrói toda a mente da pessoa com a visão do seu corpo sendo devorado. E por fim, o elimina com todos os efeitos causados pelas feridas mortais. Já o adorável escritor fantasma é uma habilidade roubada de Neon Nostrade. Ela cria previsões precisas de eventos futuros. O usuário não pode prever o seu próprio futuro. E a habilidade requer algumas coisas para funcionar. Primeiro o nome completo da pessoa, sua data de nascimento e o seu tipo sanguíneo. E as profecias assumem a forma de poesia, compostas geralmente por 4 ou 5 estrofes. Cada uma correspondendo a uma semana do mês. A primeira estrofe é sempre algo que já aconteceu na vida da pessoa. E de acordo com o Curoro, esta habilidade desapareceu do seu livro durante um tempo indeterminado. O que pode indicar que infelizmente Neon Nostrade morreu. Já o pano maravilhoso usa conjuração e pertencia a ou um membro das Shadow Beasts. Aqueles que trabalhavam para a máfia. E este tecido é conjurado e pode aumentar ou diminuir de tamanho. De acordo com a vontade do seu usuário. Que quer que seja coberto com esse pano. Diminui de tamanho até caber na palma da sua mão. O usuário pode até mesmo fazer com que ele volte ao seu tamanho original. Simplesmente deixando-o fora de sua bolsa. Pessoas também podem ser encolhidas desta forma sem se machucar. É uma ótima habilidade para infiltração e para roubos. Curoro também utilizou teletransporte. Parece ser uma habilidade não catalogada e única. Curoro demonstrou que tem a capacidade de teletransportar uma pessoa de um lugar para o outro. Sem o consentimento desta pessoa. Ele usou essa habilidade lá em Nobunaga. Para impedi-lo de atacar o Hisoka. Pensem nas possibilidades de uso desse poder em combate. Já a voz negra é uma habilidade que foi emprestada de seu companheiro Shao Nark. Que permite a Curoro manipular completamente um alvo. Simplesmente enfiando uma antena neles. E pilotando através do seu telefone. Ele também pode dar ordens a um fantoche controlando e falando ao seu telefone. Ou mesmo deixar o fantoche no piloto automático. Simplesmente manipulação pura. Agora com o Sol e a Lua as coisas ficam sérias. São dois símbolos que aparecem nas mãos de Curoro. Um Sol com um sinal de positivo. E a outra mão com a Lua crescente. Aonde temos um sinal negativo. E ao tocar no alvo ele pode marcá-los com um símbolo diferente. Dependendo da mão que ele usou. E se ele tocar o alvo com a mão do outro símbolo. Ou seja, quando as duas marcas se tocam. Elas irão provocar uma explosão. Qualquer lutador corpo a corpo tem que tomar muito cuidado. Quando tentar se aproximar de Curoro. Pois basta apenas um toque para receber uma marca. Vale notar que se Curoro encostar suas próprias marcas umas nas outras. Elas também explodirão. Ou seja, o Sol e a Lua não podem ter contato. Seja em quem for. Esta habilidade foi roubada de um ancião lá da cidade Meteori. Embora esse ancião já tenha morrido desde então. O seu nem se tornou tão poderoso após a sua morte. Que Curoro foi capaz de manter esta habilidade no seu livro. E mais ainda, por utilizar o nem post-mortem. O nem tão forte. Uma vez que as marcas sejam afixadas em Curoro. Elas continuarão existindo. Mesmo que o livro seja fechado. E aqui entra a grande complexidade de Curoro. E aonde ela é bem mais explorada. Curoro pode utilizar uma habilidade chamada Galeria Falsa. Uma habilidade que também era do seu companheiro. Uma conjuração feita por Kortopi. E ela funciona quando o Curoro toca um objeto com sua mão esquerda. Na sua habilidade nem da Galeria Falsa. Permite que ele conjure uma réplica exata desse objeto com a sua mão direita. Mas ele não pode replicar coisas vivas. Exceto objetos inanimados. O que significa que as cópias de qualquer pessoa que ele tentar fazer. Irão parecer cadáveres inanimados. E caso Curoro feche o livro. As cópias irão desaparecer. Mas qual a sacada aqui? O Sol e a Lua são tão poderosos por conta do Nem Post Mortem. Ou seja, eles não somem. Que se Curoro tocar estas cópias com cada um dos símbolos. Elas não vão desaparecer por conta disso. O Sol e a Lua mantém a conjuração ativa. Mesmo que o livro seja fechado. Ou seja, Curoro pode usar três habilidades roubadas. O cara é um gênio em contornar restrições de uso. Então ele pode fazer centenas de bonecos inanimados. E os marcar com o Sol e a Lua. Os tornando simplesmente em bombas. E com isso ele usa sua outra habilidade. Que é o selo da ordem. Aonde utiliza conjuração e especificamente manipulação. É um selo que quando afixado em um boneco. Permite ao usuário controlá-lo. Dando um simples comando vocal. Para ser considerado um fantoche. Um boneco. O objeto que o usuário deseja controlar. Deve ter uma cabeça. E não pode ter vida. Esta habilidade não pode ser utilizada para controlar cadáveres. No entanto, aí entra a grande sacada. As cópias criadas com a galeria falsa. Não são cadáveres. São cópias. E com isso o selo funciona neles. Então Curoro pode controlar mais de 200 bonecos ao mesmo tempo. Sim meus amigos. 200 bonecos sendo controlados com a marca do Sol e da Lua. E para ajudar mais ainda em combate. Curoro pode se camuflar. Utilizando a habilidade chamada converter as mãos. Que são duas marcas que aparecem nas palmas das mãos de Curoro. Onde temos uma seta indicando para cima na sua mão direita. E outra indicando para baixo na sua mão esquerda. Tocar em alguém com a mão direita. A seta para cima. Fará com que aquela pessoa assuma a aparência de Curoro. E se Curoro tocar alguém com a sua mão esquerda. Ou seja, a seta para baixo. Irá fazer Curoro assumir a aparência desta pessoa que ele tocou. Trata-se de um Hatsu de disfarce. Onde se ele toca alguém com sua mão esquerda. A pessoa assume a aparência de Curoro. Mas se ele toca com a outra mão. É ele que assume a aparência da pessoa. Isto significa que Curoro pode basicamente. Se disfarçar como qualquer pessoa. E colocar uma pessoa parecida com ele no meio de uma multidão. Curoro tem muitas opções de combate. Ele pode criar então centenas de bonecos. Marcar eles com o Sol e a Lua. E dar um simples comando de voz. Para que eles ataquem. Enquanto isso, ele se camufla na multidão. Esperando as marcas dos bonecos. Simplesmente se chocarem no alvo. E eliminar qualquer inimigo na ação. É sempre bom lembrar que o segredo do bandido. Ele tem muitas outras páginas que não foram utilizadas. E talvez muitas habilidades que Curoro não nos mostrou. Seu conhecimento no Nem Post Mortem. E restrições somado a genialidade de entender cada uma das habilidades. E contornar as restrições de uso. Para potencializar em combinações incríveis. O tornam sem dúvidas algo sem limites. E é isso galera. Essas são as habilidades do Overpower de Curoro. É muito apelando essa habilidade dele. Não precisa nem fazer nada. Ele só cria mão de boneco, bomba. E se esconde na multidão e pronto. É incrível. Quero ver realmente como é que o Togashi vai desenvolver outras habilidades desse personagem. Porque acho que em Curoro é onde ele liberta mesmo a imaginação. Sem qualquer tipo de restrição de criação. Por conta da especialização que esse personagem possui. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Deixa um like para eu saber. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.